O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, por meio da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 14 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em caráter permanente. Os interessados em participar do concurso, podem se inscrever no período de 8 de setembro de 2022 a 10 de outubro deste mesmo ano, por meio do site da Fundepis. Vale ressaltar que o pagamento da taxa entre R$ 110 a R$ 150, deve ser efetuado até o dia 13 de outubro de 2022. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos. contados a partir da data da homologação. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.